O notebook do aluno, a sua barra de ferramentas é um pouco diferente do professor. Ele pode acessar os arquivos, onde ele vai ver todos os arquivos recebidos, vai poder acessá-los a qualquer momento, vai ver os arquivos enviados, ele pode também fazer alguma resolução de exercício e enviar para o professor, vai ter a opção de bate-papo, vai ter a opção de link, se o professor enviar algum link por aqui que ele vai receber, e a opção de trabalhos. Então, vamos simular o aluno enviando algum trabalho para o professor. Então, o aluno pode abrir, por exemplo, um editor de texto, digitar a sua resposta, nós sugerimos que o aluno salve no público local e dentro dessa pasta salve com o seu nome. O aluno pode, então, salvar o seu trabalho e ir no seu, na sua opção de trabalhos recebidos, e aí tem a aba trabalhos enviados. Clica nesse ícone que tem folhinha em branca, aí ele digita seu nome, pode anexar o trabalho que ele fez, que ele deixou salvo na pasta público local e envia o seu professor. Na sua ferramenta Blue Lab, o aluno vai perceber que quando aconteceu o envio, esse vizinho verde é que o envio foi concluído com sucesso. No do professor, vai aparecer aqui embaixo um sinalzinho branco com um vizinho verde. É sinal que algum aluno enviou o trabalho para o professor. E aí, o professor pode acessar esse trabalho que o aluno produziu. O professor pode, então, imprimir, ou pode salvar no pendrive, ou pode corrigir naquele momento mesmo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o assessor do seu núcleo. E aí E aí E aí Obrigado.